Ringneck vs calopsitas. Hoje, nesse vídeo, você vai entender tudo sobre a diferença entre ringneck e calopsita, principalmente você que está em dúvida sobre o que começar a criar. E tem um detalhe, eu vou revelar uma história que ninguém nunca ouviu. Eu nunca contei essa história para ninguém. Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gil, conhecido como o Rei das Aves. Antes de começar esse conteúdo para vocês, eu quero contar uma história. O que muita gente sabe é que a minha criação começou com ringneck. Porém, o que ninguém sabe é que no passado, antes da criação, eu já tive calopsitas. Isso mesmo, eu tive três calopsitas morando em um apartamento. Porém, nesse período, nessa época, eu ainda era muito novo, eu não tinha visão de negócio ali. Tive as calopsitas como pet, como hobby. Depois disso, não tive mais nenhuma ave. Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Como eu não tinha visão de negócio ali naquele momento, a criação de calopsita não foi para frente. Depois disso, de bastante tempo, é que eu comecei com ringneck na história que vocês já conhecem. Se engana quem acha que eu gosto só de ringneck. Calopsita, inclusive até periquita australiano, eu crio até hoje. Adoro todas elas. Mas então vamos lá, né? Porque o objetivo desse vídeo é nós compararmos calopsita com ringneck. Eu vou falar agora um ponto positivo da calopsita. É uma ave doméstica. Lembra que em alguns vídeos eu já disse, calopsita e periquita australiano são os dois únicos psittacídeos domésticos, certo? Então, calopsita é doméstica. Ringneck não é. Ringneck é exótico. Então, a calopsita você pode criar sem qualquer tipo de controle de um órgão ambiental. Já o ringneck precisa, ok? Então, esse ponto positivo para a calopsita. Agora, um ponto negativo na calopsita é o preço. Para você vender um ringneck, você vai vender o verde, que é o comum, você vai vender por R$ 500. Para você vender uma calopsita comum, você vai vender por R$ 70, no máximo R$ 100. Vale muito mais a pena você criar ringneck pelo preço, ok? Ah, mas existem, Gil? Calopsita de R$ 3.000 hoje. Sim, com certeza. Existem calopsitas de R$ 3.000, mas existem também os ringneck de R$ 30.000. Eu tenho certeza absoluta que é muito mais fácil você vender um ringneck de R$ 30.000 do que uma calopsita de R$ 3.000. Vamos fazer uma conta rápida. Se você gastar hoje, para montar um criatório, R$ 20.000, compra R$ 20.000 em ringneck e R$ 20.000 em calopsitas, você vai ter que ter muito mais calopsita, uma vez que nós temos uma variedade grande de calopsita, do que de ringneck. A mão de obra que você vai ter que ter é muito maior. Você vai precisar até de gente para trabalhar. Se você colocar R$ 20.000 em criação de calopsita, em ringneck é bem mais tranquilo. Você não vai precisar de tanto espaço assim, porque o ringneck, na hora de você comprar, ele vai ser um pouco mais caro, mas também na hora de vender, vai ser muito melhor. Por isso que eu acho, eu acho, eu tenho certeza de que no ponto preço, o ringneck ganha da calopsita. Agora, eu não estou aqui para falar mal das calopsitas, por serem umas aves mais baratas. De forma alguma. Inclusive, eu crio delas aqui. Acho, inclusive, esse daí um ponto positivo para você que está começando agora e não quer começar com o ringneck. Você pode não ter condições financeiras para isso, ou pode não ser a sua prioridade começar com os ringnecks. Então, você pode começar com as calopsitas para você pegar o manejo. E se falando de manejo, muitas pessoas me perguntam, como que é o manejo da calopsita e como que é o manejo do ringneck. Não tem muita diferença. O manejo é bem parecido. A calopsita, você pode colocar no recinto menor. Lógico que o ringneck, por ser uma ave maior, você tem que colocar no recinto maior. O ninho da calopsita, inclusive, até uma curiosidade. Nós usamos aqui o ninho da calopsita vertical. Como é o ninho dos ringnecks, não foi bom. Na calopsita, eu indico colocar o ninho horizontal, ok? Aquele ninho que vai dentro da gaiola. Em se tratando de alimentação, as calopsitas comem um pouco menos de frutas, legumes e verduras do que os ringnecks. A calopsita, por exemplo, gosta de giló, pepino, algumas folhas. As calopsitas, os ringnecks já se alimentam de bem mais variedade, que as calopsitas não pegam. Mas, basicamente, a mistura de semente que você coloca para a calopsita, você coloca para o ringneck. A ração estrusada que você coloca para a calopsita, você pode colocar para o ringneck. Então, o manejo, basicamente, é o mesmo. Não tem tanta diferença assim. A diferença física, para quem não conhece a calopsita e os ringnecks, nós vamos mostrar aqui para vocês. A calopsita é um pouco menor, um pouco mais gordinha, vamos colocar assim. E ela tem esse topete. Toda calopsita tem esse topete. Umas tem o topete maior, outras tem o topete menor. A postura da calopsita, comparando ao ringneck, a calopsita fica mais na horizontal. E o ringneck fica mais na vertical. Vamos agora para o ringneck. O ringneck tem essa cauda longa, afinada. A cauda do ringneck é mais fina do que a cauda da calopsita. O ringneck tem uma variedade de cores muito maior. São várias cores e mutações que existem no ringneck. Embora na calopsita tenha também algumas mutações, algumas variações de cores, mas não chega a ser tanto igual no ringneck. E o ringneck, ele é um pouco maior, o corpo dele é um pouco mais fino, comparando proporcionalmente ao da calopsita, e ele é mais comprido. O tamanho do ringneck é maior do que a calopsita. O bico do ringneck é diferente também, ele é vermelho. Comparando com a calopsita, lógico, o ringneck tem um bico bem maior também. Então é basicamente essa diferença morfológica, vamos colocar assim, tecnicamente, do ringneck para a calopsita. Na parte de reprodução, a calopsita leva uma vantagem. O ringneck, em casais normais, vamos chamar assim, o ringneck só reproduz naquele período no Brasil, no período de julho, agosto mais ou menos, até dezembro. As calopsitas, você consegue reproduzir elas fora desse período. Então, um casal de calopsita, você consegue reproduzir mais ou em determinada época do ano que você não conseguiria, que você não consegue com o ringneck. A calopsita, então, tem essa vantagem no sentido de reprodução. Já me perguntaram se pode ser criado o ringneck junto com a calopsita. O que eu respondo nesse tipo de pergunta? Se você tem um viveiro para enfeitar o seu jardim, para enfeitar a sua casa, o seu quintal, você pode, se o viveiro for grande, você pode colocar várias espécies junto. Não tem problema. Porém, se você quer um resultado reprodutivo, se você quer ter filhotes daquela determinada ave, coloque ela em gaiola de reprodução. Porque dessa forma, você vai ter um controle genético e você vai ter uma quantidade, uma qualidade reprodutiva bem melhor. Então, você coloca numa gaiola de reprodução, ou seja, uma gaiola específica para aquilo, que você vai ter um resultado muito melhor. Exemplo disso, se estiver no viveiro, uma ave pode entrar no ninho da outra e quebrar os ovos. Outra pergunta muito corriqueira é a seguinte, Gil, com o que eu começo, então? Com calopsita ou com ringneck? A resposta é sempre direta. Se você já tem conhecimento e se você já tem um capital para investir, principalmente tem conhecimento, porque não adianta ter o dinheiro e não ter o conhecimento que você vai fazer acasalamento errado e vai perder dinheiro. Se você já tem um capital, começa com ringneck. Faça como o pessoal da comunidade rei das aves, que já está começando com ringneck, já estão com seu nível de conhecimento bem apurado e trocando muita informação lá dentro, eles estão começando com ringneck e já estão reproduzindo, já estão tendo retorno. Então, se você está mais devagar, não, eu quero ver como é que é a criação de aves, comece nas calopsitas. Apesar desse vídeo ser comparativo de calopsita com ringneck, existem várias outras aves que são tão rentáveis quanto. Eu crio aqui, por exemplo, cabeça de ameixa, mustache, grande Alexandre, papagaio ecletico, cacatua gala, além de lores, cacarique, catarina e várias outras espécies que eu crio aqui. Se você precisa de algum comparativo, escreve aqui embaixo qual que você quer, que eu vou fazer o vídeo para você. E uma pergunta que veio lá da comunidade rei das aves também, é qual ração estruzada que eu uso para calopsita e para ringneck? Bem, por serem aves de tamanhos diferentes, eu uso um tipo de ração para calopsita e outro para ringneck. Todo mundo sabe que eu trabalho com a marca Megazul. As calopsitas eu uso o PM13, que é uma ração um pouquinho menor. E nos ringnecks eu uso MM15, que ela tem um grão um pouquinho maior. Se dão super bem com essa ração. A formulação é basicamente a mesma, só que o que muda é o tamanho do grão. Bom gente, estamos aqui chegando no final desse vídeo, só que eu tenho uma notícia ótima para vocês. Nós temos um conteúdo inclusive já gravado, que eu vou soltar para vocês, sobre preço de ringneck. multação, preço, onde eu falei até o que não devia. Inclusive, eu falei até a ave que eu prefiro, a minha predileta aqui. Olha, se eu fosse você, não perderia esse conteúdo, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque na hora que eu lançar esse vídeo você vai ver. E se você ainda não é seguidor lá no Instagram, dá uma força, o Paitaon. Segue lá, ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.